Jornal da Cidade, oferecimento, Armazém da Ração, Rua Chagas Dora em frente a CEMIG, 3821-8382. Oi, no Jornal da Cidade de hoje a gente fala do aniversário da Câmara Municipal aqui de Lavras, a programação que comemora os 185 anos já começou. No Unilavras está acontecendo a 16ª edição do Congresso de Odontologia, a gente te mostra como foi a abertura e tem ainda os programas inéditos do Tem Ofertas e a previsão do tempo para quinta-feira. A Câmara Municipal aqui de Lavras está fazendo aniversário, são 185 anos e a programação já começou. A primeira solenidade foi na segunda-feira lá no plenário. Antes do início, os convidados ainda puderam ver uma exposição do grupo dos fotógrafos amadores de Lavras com várias imagens aqui da cidade. Logo depois, o presidente João Paulo Felizardo abriu os trabalhos. A juíza Zilda Murad representou os homenageados da noite. E a comemoração dos 185 anos da Câmara de Lavras continua nos próximos dias. Quinta-feira, às 17h, o Chá Beneficiente, lá na Chácara Santa Felicidade. Tudo que for arrecadado nesse chá vai ser destinado a entidades filantrópicas de Lavras. Sexta-feira, aqui em frente à Câmara Municipal, pela primeira vez na história, nós vamos ter barraquinhas da Alac, vendendo aqui suas bebidas e comidas típicas. Vamos ter música ao vivo. Sexta-feira, uma hora de apresentação da banda do 8º Batalhão com músicas eruditas. Logo após, show com a dupla Leone Raí, na sexta-feira. No sábado, às 16h, nós teremos a entrega das honrarias na Unilávaras, cidadão honorários e cidadãs honorárias. E logo após, a apresentação aqui da banda de samba PDC, barraquinha, culinária e muita diversão. Bom, e essa semana também está acontecendo a 16ª edição do Congresso de Odontologia do Centro Universitário Unilávaras. O evento reúne vários profissionais da odontologia aqui da região. Durante três dias, eles podem trocar experiências e também se atualizar sobre vários temas. Segundo o coordenador, os estudantes do Unilávaras também estão participando. A proposta desse Congresso é trazer uma informação diferenciada para os alunos, para que eles tenham a possibilidade de entrar em contato com as visões de outros profissionais, profissionais de outras instituições. Dessa vez, a palestra de abertura foi diferente. O convidado chegou de bicicleta no auditório. E o Brou Bruto, como é conhecido, falou com o pessoal do Congresso sobre motivação. E a proposta da palestra é motivar as pessoas a buscar superação de limites. Porque as pessoas têm uma tendência natural a fingir, né? O fingimento que eu utilizo no linguajar bem específico que a gente tem, falando que as pessoas encontram obstáculos, adversidades, e elas tendem a desanimar, desmotivar, abaixar a cabeça. E eu já passei por inúmeras adversidades e consegui superar. Eu acho que com essa motivação, eu venho buscando essa motivação recíproca nas pessoas ao longo do Brasil. E as pessoas me agradecem por estarem sendo motivadas com o meu incentivo, com as minhas frases, com meus vídeos. E eu acho que o maior agradecido sou eu, porque a motivação é recíproca mesmo, literalmente. Quando eu recebo um obrigado, isso me inspira a continuar motivando. Então hoje eu vou tentar buscar a brutalidade máxima dentro de cada um aqui, sem fingimento. Hora de ver o que diz a previsão do tempo para quinta-feira aqui em Lavras. O dia deve ser de sol. A temperatura varia entre a mínima de 12 graus e a máxima de 24. Não tem previsão de chuva, ventos em 12 km por hora e a umidade do ar chega nos 47%. E olha só, já estão no ar os programas dessa semana do Tem Ofertas. Neles você acompanha as promoções especiais de várias lojas aqui em Lavras. Você confere as ofertas pelo celular ou pelo computador, o que já facilita, porque depois é só sair de casa direto para fechar o negócio. Toda quarta-feira tem programa novo aqui no nosso portal. E para anunciar é bem fácil, é só entrar em contato pelo e-mail comercial arroba-lavras.tv. Bom, e assim a gente encerra essa edição do Jornal da Cidade, que está de volta amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus